O caminho de Damian nesta saga é um pouco discreto, mas Vaid ainda encontra uma maneira crível de fazer valer o título. Bruce Wayne questionando se ele fez o certo por seus ajudantes não é um território novo, mas Vaid faz com que pareça um pouco fresco. É um desenvolvimento de personagem catártico e esclarecedor, onde Batman é forçado a enfrentar seus fracassos como pai, e é algo poderoso. Parabéns a Vaid por cavar fundo para olhar além das armadilhas superficiais de ser um Robin e tratar essas pessoas como crianças reais passando por problemas reais. Batman vs Robin Hashtag 3 é uma narrativa madura tecida em uma história em quadrinhos de ação igualmente emocionante. Em paralelo, aprendemos mais sobre o Demon Neza e sua surpreendente conexão com o título atual, e não muito bom, Monkey Prince. As revelações fazem a história parecer maior, mas de alguma forma, a conexão Monkey Prince se tira o teor da história, especificamente em quão mal um novo personagem-chave foi introduzido. Veja nossa revisão Monkey Prince Hashtag 8. Essa é a essência desta edição, pois Bruce é confrontado um a um com suas falhas, cortesia dos quatro Robins que vieram antes. O segmento de Ti é um pouco irregular porque muitas das coisas pelas quais ele culpa Bruce foram feitas por Dick no início, embora com reinicializações, quem sabe. Os segmentos de Jason e Stephanie foram ótimos, e o de Dick levantou uma questão interessante que eu nunca pensei. E depois há a questão pendente de Alfred, que é resolvida da maneira mais dolorosa possível. Esta não é a maneira que eu esperava que as coisas acontecessem, nem é como eu queria, mas não posso negar que este foi um desfecho impressionante para o problema. Tenho a sensação de que muito mais está vindo com esses personagens, mas à medida que avançamos em direção a uma segunda rodada brutal entre Batman e Robin, essa edição fez um trabalho incrível ao elevar as apostas emocionais às alturas. Batman vs Robin Hashtag 3 lança mais luz sobre o que Neza está fazendo e por que ele está usando Damian. De acordo com Jubagi e o filho de Neza, King Fire Bull, está na Terra e é uma grande ameaça para Neza. Enquanto as coisas estão começando a fazer sentido, não tenho certeza do que Batman tem a ver com tudo isso, mas Neza certamente está colocando o Batman no espremedor. Ele não apenas está contra Damian, seu filho biológico, mas também teve que derrubar seus outros filhos e infelizmente a coisa mais próxima que ele teve de um pai, Alfred. Aprendemos na última edição que esse Alfred é na verdade Neza, mas acontece que um pequeno pedaço era na verdade Alfred, levando a uma sequência comovente entre os dois, já que Batman deve se despedir novamente. Antes que ele se vá, ele dá a Batman alguns conselhos paternais sobre como lidar com Damian. A arte de Mamoud Ashar e Scott Godelski se encaixa no tom da história com suas respectivas linhas duras e nervosas. Seu estilo combina bem com a sensação geral mais sombria com Batman enfrentando seus vários demônios. O trabalho de cores de Jordi e Belair se destaca especialmente com as cenas de fantasmas e feitos mágicos. A abordagem de Vaida ao grande mistério da série foi apreciada habilmente evitando a reviravolta do choque se tivesse acontecido mais tarde. Esta série continua a ser uma leitura agradável com muitos caminhos imprevisíveis ainda a percorrer.